Vamos falar de podcast? Nesse episódio, nós vamos falar de podcast, de equipamentos de podcast, tá? Tudo que você precisa saber. Então, nós vamos começar com um podcast bem simplesinho. Esse é o primeiro programa da série que vai falar muito de podcast. A gente vai, aos pouquinhos, acrescentando mais e mais detalhes para vocês. Então, se você gostou do assunto e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, faça a inscrição, ativa as notificações, porque o conteúdo é já. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma. E hoje nós vamos falar para vocês de equipamentos e software para montar o seu podcast. O episódio de hoje é um podcast simples. É um computador, um microfone. A ideia é a gente discutir aqui tudo o que é necessário para a montagem de um setup sem que você gaste uma fortuna com isso. Normalmente, para iniciar um podcast, não é necessário equipamentos muito sofisticados, tá? Isso pode ser acrescido com o tempo. Porém, tudo que for indicado é para que tenha uma performance profissional para a sua produção. Então, vamos começar com o setup mais simples possível, que é um microfone USB e um computador. Sempre levando aí a relação custo-benefício, né? Então, o bom início de um podcast é microfone. Eu estou aqui com um microfone XLR, mas a ideia aqui é falar para você começar com um microfone USB, que eu já vou mostrar para você um Mackey E-M USB, que a gente vai sugerir para você, para começar, junto com o computador, tá? Você precisa saber escolher. Microfones, por sinal, tem microfones aí de 20 dólares até centenas de dólares, tá? Entretanto, para facilitar a sua vida, a gente vai sugerir microfone USB. Então, tem o Mackey E-M91-CU e o E-M USB. São dois interessantes, custando bem menos de 100 dólares. Para suporte desse microfone, você pode encontrar várias opções, desde pedestais, braços articulados, inclusive da própria Mackey, o DB100 Desktop. Mas há inúmeros braços articulados, suportes de microfones disponíveis aí no mercado. Você não vai ter nenhuma dificuldade em encontrá-los. A importância de um braço articulado é que ele concede flexibilidade de movimento ao microfone, além de ser visualmente mais atrativo e com cara de podcast. Outro ponto importante, o E-M91-CU já vem com um shock mount, que permite que ele fique suspenso no ar, minimizando as vibrações da mesa, o que deixa menos ruidoso, menos propenso às vibrações. A vibração é absorvida pelos elásticos, né? Outro detalhe importante, mas pouco observado, são os chamados, vou falar difícil agora, hein? Os sons plosivos, sons plosivos, que para alguns casos deveriam se chamar explosivos mesmo. São aqueles sons fortes, produzidos especialmente pelas consoantes P e B, onde são liberadas, junto com a fala, o ar, onde são produzidos aqueles sons, aquele sopro no microfone, que não fica muito agradável. Para corrigir isso, utilize os chamados pop filters, ou algo como um windscreen, que vão bloquear esses sons plosivos. Observados os requisitos acima, basta utilizar um cabo USB e conectar ao seu computador, e só. Depois de plugado, é interessante checar o System Preferences do seu computador, para ver se tudo foi reconhecido legalzinho, né? E pensar no software que vai ser utilizado. Se você for usuário de Mac, você pode usar tranquilamente o GarageBand, muito simples de operar, e você também encontrará vários tutoriais na internet, mostrando o seu funcionamento. Se for usuário de PC, ninguém é perfeito, você pode utilizar o Audacity, Audacity, que é grátis, e também possui alguns bons tutoriais, que você encontra facilmente aí no YouTube. No nosso blog, além de muitos tutoriais sobre microfones, temos um post especial, falando exatamente o que nós estamos falando aqui, nesse episódio, de como iniciar um podcast apenas com um mic USB e seu computador. Vamos dar uma olhadinha aqui no blog. Aqui no blog, você observa aqui, logo de cara, esse podcast com um único microfone. Pode? Pode. E, além disso, falando em microfones, no podcast aqui no nosso blog, além de encontrar essa matéria sobre o podcast, e as demais matérias que nós vamos fazer, os próximos episódios, nós vamos, como eu disse antes, a gente vai cada vez mais implementar equipamentos e podcast, até chegar num videocast, com indicações de equipamentos, com tudo. Então, aqui você tem algumas coisas úteis aqui para podcast ou não, como escolher o microfone certo para a sua aplicação, tem vários itens aqui, olha, tem um outro aqui embaixo, tudo sobre microfones 1 e 2, microfone, falando sobre um microfone, o que é microfone dinâmico, o que é condensador, tipos de microfone, e por aí vai, tá? Agora, falando especificamente do nosso post sobre podcast, aqui eu exemplifiquei, primeiro, mostrei aqui o microfone USB, aqui, microfone da Maki, aqui nós temos ele com o shock mount, tá? isso aqui que é o shock mount, para absorver os ruídos, então, aqui embaixo, eu tenho aqui um braço articulado, um pop filter, aqui, para mostrar como é que, para controlar aqueles sons explosivos, está tudo muito bem explicadinho, para você que pretende fazer um, iniciar um podcast, com o seu computador, em um microfone USB, é aqui, ó, e mais, eu coloquei aqui, o passo a passo, para usar o garage band, garage band, ó, tá aqui, passo a passo, como identificar aqui, no system preference, se o microfone está funcionando, como gravar, como adicionar pistas, como mixar essas pistas, ó, duas pistas, tá? Mexer em volumes, como colocar som e background, e tudo mais que você precisa, para operar, como eu disse, tem tutoriais que você encontra, do garage band, do audacity, tranquilo, que mostra tudo isso para você, tá bom? Mas, no blog aqui, você tem o passo a passo, do garage band, tá? E agora, que nós sabemos, o básico, sobre um podcast, de um único microfone, vejamos o que nós precisamos, para publicar, o seu podcast, algumas dicas, importantes, escolher um nome, para o seu podcast, tá? Uma bela descrição, que mostre com clareza, o conteúdo da sua produção, porque ninguém, vai ouvir um podcast, sem saber, antes o conteúdo, sem saber, se o conteúdo, de antemão, né? Seria, aquilo que você está abordando, né? No seu podcast. E, pensar naquelas palavras-chave, para que o seu podcast, seja facilmente, encontrado, tá? E também, uma arte, tá? Uma arte, simples, interessante, que pode ser feita, facilmente, no Canva, no Photoshop, é uma capa atrativa, que chame, atenção, para o seu conteúdo. Essa capa, deve ter, 3 mil, por 3 mil, quadrada, né? 3 mil, por 3 mil, pixels. Ou seja, uma capa, quadrada, padrão, podcast, tá? Esse episódio, tratou, exatamente, de um podcast, o mais, simples, possível, que é, pegar, acho, vou pegar um, joga o M91, aqui para mim. Esse episódio, tratou de, né? Como você pegar um, microfone USB, simples, esse aqui é o, EMUSB, nessa versão aqui, ele é colocado, em pedestal, tá? E ele é um microfone, interessante, você tem botão, para mutar, botão de ganho, tá? Volume, do, fone de ouvido, que você tem uma, saídinha para fone de ouvido, e a conexão USB, para jogar lá, para o computador, simples assim, com um único microfone, e um computador, certo? Para os nossos, próximos episódios, nós vamos começar, a falar mais seriamente, de podcast, falar, até transformar, em um videocast, tá? Para você ter, vamos lá, falar de, Twitter de vídeo, de gravação, e, muito mais. Então, te espero, no próximo. Tchau, tchau.